A época automobilística na Madeira e com o Filipe Freitas a repetir a vitória na rampa do monte. Das seis subidas, quatro delas, oficiais e outras duas de treinos, Filipe Freitas venceu quatro. Filipe Freitas que repartiu as vitórias nas subidas oficiais com o Miguel Nunes. Freitas que, pelo meio, apanhou um valente susto com este precalço que provocou danos ligeiros no Mitsubishi. Fazemos um vitório, nós, infelizmente, nesta rama tivemos um precalço, tínhamos um toque. Também tivemos um problema diferencial central, não temos pressão devido à bomba. Uma vez está variada, outra vez está bloqueada, mas na última subida tínhamos de atacar, batemos o recorde e conseguimos chegar à frente do Miguel Nunes, que era o nosso principal objetivo. Quanto ao campeão regional, o Miguel Nunes foi segundo classificado, demonstrando serviço com um carro da marca japonesa e aqui e ali proporcionou espetáculo. A adaptação ao novo carro, pelos vistos, será rápida e o grupo N em 2011 deve ser ao roubo. Superou muito as nossas expectativas. Nós tivemos o primeiro contacto com o carro ontem, apenas 15 km. Não estava à espera de hoje termos um ritmo tão forte como aquele que se verificou. Isto deixa-nos boas perspectivas para o futuro. Terceiro lugar para Duarte Ramos, com uma boa estreia com a Evolução 9. E Ana Sofia Correia foi quarta classificada na estreia do C2. A primeira prova da época, a PSP multou alguns carros de competição por falta de inspeção. O diretor da FUPAC, na Madeira, deixou o apelo. Que estes carros que fazem rallies passam nas nossas inspeções, as inspeções do rally, são carros muito mais seguros que os carros normais do dia-a-dia, quando estão, evidentemente, preparados para fazer este suporte. Que, enquanto não houver essa situação de detalhes de lado, eu peço encarecidamente às autoridades, que apelos ao, vamos lá, ao seu sentimento, ou, pá, talvez um pouco de bom senso, porque isto já está tão mau, se as autoridades nos fazem algum tipo de perseguição em trás, mas, como é óbvio, não fazem mais com o seu trabalho, mas se não têm alguma compreensão, não sabem onde é que isto é. Resumo alargado da prova. Rampa do Monte para ver no Domingo Esportivo da RTP Madalha. Rampa do Monte para ver no Domingo Esportivo da RTP Madalha.